Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal e hoje mais um vídeo do nosso quadro Será que vale a pena Bia? Onde eu testo produtos e venho falar para vocês se ele valeu ou não valeu a pena E o produtinho que nós vamos testar hoje, na verdade que eu já estou testando há mais de 30 dias É a Bruma da Nina Secrets com a Eudora Ela é a Bruma Nutri Fresh e ela vem em 110ml nessa caixinha linda rosinha Ela diz aqui que contém ácido hialurônico Eu vou deixar para vocês passando agora o que eu encontrei lá no site da Eudora Sobre as especificações dela, os ingredientes e tudo mais Então vocês viram ali que eu deixei todos os ingredientes, especificações e tudo mais para vocês E antes que me perguntem, essa make linda foi feita com ela Vai estar lá no nosso Instagram com produtinhos que eu estou testando para vocês também Então corre lá para não perder nada E ela vem assim ó, no vidrinho transparente Ela não tem brilho, que eu gosto muito né, que vocês sabem que eu não sou muito fã de brilho E ela vem com duas tampinhas ó, essa branca e mais essa outra aqui Eu não sei porquê, talvez seja para não deixar com cheiro igual ficou a da Ruby Rose né Não estragar o cheiro O perfume dela é um perfume muito gostoso Ele é um perfume de rosa assim, mas bem leve Ele não fica na pele tá, depois que ele seca ele não fica na pele E eu vou mostrar para vocês agora, eu utilizando ela novamente por cima dessa maquiagem Mas tem eu utilizando ela antes e durante a maquiagem E também depois da maquiagem lá no nosso Insta Então vocês viram agora eu utilizando ela Eu só vou falar para vocês aqui que diz que ela contém a tecnologia Secrets Que vocês já viram lá né Combinada com óleo de rosas e vitaminas Que nutre a pele, possui ação oxidante e auxilia a formação de colágeno Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso Então vocês viram que ela é uma bruma que não é só fixadora Ela tem nutrientes que também vão ajudar né A nossa pele conforme for passando o tempo Auxiliando ali na nutrição dela E também o colágeno que é ótimo né Para quem tem aí as ruguinhas Inclusive para não dar essas ruguinhas E o ácido hialurônico que também auxilia nisso O que eu achei dessa bruma aqui na hora que eu espirro ela? Se você vê lá no Insta Eu espirrando ela antes da maquiagem Ela deixa um viço maior na pele do que depois da maquiagem Ela deixa um viço de hidratação Eu sinto que ela hidrata bem tá A minha pele quando eu utilizo ela sem maquiagem sem nada Como eu estou utilizando ela já há mais ou menos 32, 33 dias Passou aí um pouco de 30 dias tá Então como eu estou utilizando ela há um pouco mais de 30 dias Eu sentindo que ela é antes da maquiagem Ela hidrata muito tá Eu utilizo ela inclusive quando eu não vou fazer maquiagem Quando eu só quero fazer uma hidratação na pele Porque está muito frio aqui Eu utilizo ela também depois dos hidratantes Inclusive já fiz antes do hidratante também Para ver se dá diferença e não dá diferença Ela nutre do mesmo jeito Conforme você vai utilizando ela na maquiagem Depois da maquiagem Ela também deixa um viço Mas não é um viço de oleosidade É um viço bonito na pele É como se uma pele ficasse hidratada Ela ajuda assim tá Na base Quando a base é muito seca Eu sinto que ela ajuda a não deixar aquela aparência de ressecada E o que eu mais gostei dela Nela é que ela não tem brilho E o cheirinho é muito gostoso Mas não fica na pele O que pode ser algum problema para algumas pessoas Quando o cheiro fica na pele Ela não fica o cheirinho na pele Então eu gostei bastante dela E o cheiro não é assim super forte É um cheiro mais leve Então sobre essa bruma Eu paguei nela 33 reais e 60 centavos Comprei na farmácia Estava dizendo eles que era uma promoção de lançamento Que eu comprei ela no lançamento dela Mas eu comecei a utilizar um pouco depois E agora a gente vai conversar sobre esse preço Se valeu a pena ou não né Eu quero dizer para vocês Que de todas as brumas que eu comprei até hoje A que eu mais estou gostando é ela Que eu mais estou sentindo resultado É nela E eu acho sim que valeu meus 33 reais e 60 centavos É uma ótima bruma Eu sinto que ela fixa sim a maquiagem Depois que você passa ela Que você já fez a maquiagem Eu acho que ela ajuda na fixação Ela não é assim uma bruma totalmente fixante Tipo que deixa aquele grudinho Ela deixa um leve grudinho na pele Mas ela ajuda a fixar sim Então ela valeu meu dinheirinho E eu sinto que ela cumpriu tudo que ela tinha especificado Ela cumpriu sim Pessoal eu estou passando aqui rapidinho Só para falar que eu esqueci de falar sobre o jato né Da bruma Ele é um jato muito gostoso Não é forte no rosto E ele espalha muito bem Já tem vídeos eu testando ela lá no nosso insta Diversas vezes com vocês Que eu testo os produtinhos lá E testo no meu dia a dia Então se quiserem vão dar lá uma olhadinha Não sei em qual vídeo está Mas vão olhando que vocês vão encontrar Espero que tenham gostado Foi isso para o vídeo E até a próxima